Tantos beijos já deixados por aí Conversas vazias, noites sem dormir Sempre pulando a parte um do compromisso Correndo pra provar um prazer sem início Tudo que se aproximava pra mim era ameaça Pode ser que o amor tenha tentado Mas eu dava o número errado Quantidades e momentos Não queria enxergar ninguém por dentro Por trás de todo sorriso só conseguia ver Alguém que ia me fazer sofrer É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro fácil Pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro fácil Pra viver o resto dessa do seu lado Eu troco quatro vidas de solteiro fácil Pra viver o resto dessa do seu lado Tudo que se aproximava pra mim era ameaça Pode ser que o amor tenha tentado Mas eu dava o número errado Quantidades e momentos Não queria enxergar ninguém por dentro Por trás de todo sorriso só conseguia ver Alguém que ia me fazer sofrer É porque não era você 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 Eu troco quatro vidas de solteiro fácil Pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era você 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 Eu troco quatro vidas de solteiro fácil Pra viver o resto dessa do seu lado Eu troco quatro vidas de solteiro quase pra viver o resto dessa do seu lado Eu troco quatro vidas de solteiro quase pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro quase pra viver o resto dessa do seu lado